Família, a gente tá vendendo as últimas peças das camisetas sem panela e rimas elaboradas por apenas 50 reais, então corre lá que a gente nunca mais deve vender essas camisetas, então é uma oportunidade única. E é isso, corre lá, primeiro link na descrição e nos comentários. Tamo junto! Meu amigo, muito boa tarde, quem tá falando aqui é TH pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas e eu quero te dizer uma coisa, você acha que batalha de rima é só você chegar, soltar umas palavras lá e pronto? Claro que não, muitas vezes batalha de rima vai além do nosso pensamento, da nossa consideração e hoje nós estamos aqui pra falar sobre os vídeos onde os MCs usaram a inteligência na batalha. Se você também quiser receber um salve, é claro, a gente pode mandar um salve pra você, é só você deixar o seu nome aqui no comentário, assistir esse vídeo até o final aí, ver se você gosta do nosso salve e algum vídeo aí pra aprender, pode ser que a gente mande pra você, correto? Muito obrigado pela força e satisfação, bora de vídeo, é nóis! Então, quando eu falo dessa lida, não tô aqui pra criticar os cara que rimam em cima da batida. Tô falando de uma época da cultura, onde o verso poesia sempre tem literatura. E vemos ela em si, eu acho que é o cúmulo, sabota, mesmo morto deve levantar do túmulo. Ooooooh! 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 Mano, peça aí que você dá faia, vale muito mais ser um papa do que só criticar o Malafaia. Ooooooh! Com meus versos você vai ser bonito, ele veio como abusado, Estados Unidos, mas nosso nível nem se compara. Se você rima no Estados Unidos, os estados se separam, porra! Você tá ligado, meu mano, que eu chego honrando rima na hora, já tô demonstrando, ó! É pra rimar, cante, te acusa, dos Estados Unidos, mas a rima boa, você não usa. Aê, já tá, atenção como é que faz, cê sabe, camarada, que aqui você não é o capaz. Os Estados Unidos é o Obama, mas a rima, cê é um animal, então eu chamo o Ibama. Poxa, minha rima inflama, você tá ligado, mano, que aqui eu não tô por fama. Vai ver no meu mano, eu faço improvisação, esse é o vick pra rimar, vem já vi que não vai mandar. Então vou representar, rima boa, meu mano, eu vim pra apresentar. Ai, irmão, aqui você boia, batalha da estação, mas você está nóia. Repite, é até engraçado que hoje pro Messias céu é o limite. E nessa contradição você cai, você não faz chovelar, é tudo permissão do meu pai. Você não faz chovelar, agora nessa aí você foi bem ignorante. Eu sou Jesus, eu comando na terra, já que você é tão bonzinho, porque tem gente morrendo e que tem... Uuuuuh... Porque você é tão sequela, porque milhões de almas são levadas da favela. Porque vem, eu acredito, simplesmente porque pra pessoas como você eu dei o livre-arbítrio. Aí vem o livre-arbítrio, prefiro fazer merda. Prefiri fazer merda, mas você não viu. Quando os caras construíram a torre, revoltou e mandou de lu, viu. Uuuuuh... Eu te pago, desceu o dedo, voltei de novo. Só que se hoje não for em água, você morre em fogo. Então, você tem que revoltar. Eu dei o livre-arbítrio, mas se você não me seguir, vou te matar. Então, já que é pra falar quem vai vencer e quem é freguês. Se é plágio, você é mais falso que nota de três. Não, que falta de três, você que é meu freguês. Você sabe, na verdade, agora você é burguês. Que nota de três seja mais original. Minha cara nunca vai ser estampada no real. Minha cara nunca vai ser estampada em um real. Você sabe que agora o freestyle é do instrumental. Olha pra essa plateia e pensa em ser ligeiro. Tem mais de quinhentos reais e eu não falo de dinheiro. É, eu não falo de dinheiro, pode pá. Só que a visão agora que eu vou passar. Olha pra essa plateia, eu vejo vocabulário. Então, se eu for com eles, fico milionário. Ficou coelho, fica milionário. Ou as ideias que esse papo é um papo de otário. Tudo bem, vou manter minha proposta. E hoje eu tô milionário porque eu tô pisando nesse bosta. Que pisando nesse bosta. Olha a qualidade fraca da tua resposta. Mano, na moral, você é horrível. Tudo que eu falo, ele é discorda. É MC de pouco nível. A qualidade da resposta. Aê, você sabe que o Apolo já vai chegar para debater. O MC para. É que eu engulo água venta pra arrotar na sua cara. E aí, você fala de Netflix. O Lucifer que você conhece é só o catálogo em Netflix. E aí, você fala de terror comigo agora na moral. Você dá um grito que isso é invocação do MC do mal. E aí, você tem um demônio improvisado. Chuta essas mãos, demônio. Você tá amarrado. Ei, você rimando, eu analiso. Demônio, você tá amarrado. Não esquece, é na porca que eu sobrevivo. E aí? Eu sou racista. Você é cloi, detetive. Eu sou o cabra da pista. Volta a rastejar no chão. Aqui é diferente. Jesus me ensinou a pisar na cabeça da serpente. Serpente, batir, mata na bunda. Na serpente, não pode... Ei, pinta na serpente, pode pá. Só que eu não sou serpente aterrável. Eu sou o leão de Judá. Porque vi que não é, não matou. Você tá louco, irmão, você não rima. Agora sim demora, só pipoco. Você da minha história tá duvidando ou tá devendo? Sou raiz e eu te provo. Olha os frutos florescendo. Isso você não entendeu. Então abaixa a bola e aumenta o nível aqui no museu. Mas tem iPhone, eu entendo. Entende nessa batida. Olha os frutos crescendo e a maçã é proibida. E não fica na sua. O gás só que é pesado. Bem raciocinado, conteúdo preparado. A maçã é proibida e você não entende, MC. Só que a maçã proibida não foi eu que comi. Se bem que você fala tanto de mim e é amarela que eu devo ser Adão e ser um pedaço da minha costela. Tá tudo bem na resposta. Eu não sou pedaço das suas costelas. Porque no rap eu te carrego pelas costas. Então pega a maçã de pé na sua. Irmão. Pra gente que vai passar. Até porque você tá um fudido. Você não é enchente. No máximo é um bueiro entupido. Então deixa eu ver se eu vou passar. A verdade é crua. E você não entope nem nessa rua. Então eu já mostro pra você parceiro. Você é o bueiro entupido. Infelizmente eu vou ser o lixeiro. Mano. No ringue. Faca nas costas. Aqui é necessário. Foda-se. Eu fizesse isso ao contrário. Lá fora eu fosse c******. E aqui não. Aí você ia ver a falsidade. Pregada e improvisação. Mas eu não sei se você não entende. Mano que esse é o compromisso. Você sabe por que? Eu sou um lixo de MC. Porque eu sou a sujeira que fizeram. E não quiseram assumir. Aí você vai ter que entender o que eu tô mostrando. Essa é a presença que eu tô reciclando. Com o mesmo projeto desde sempre. Ô pé de breque. Não é pé de breque. Entende tiozão. Quem não muda não é origem. Não sustenta o peso da evolução. Então tenta entender. É necessário mudar. E é mais necessário ainda no teu flow adaptar. Só muda quem tava errando. Pergunta pros crocodilos se mudaram depois de quarenta milhões de anos. Mano. Entendi por isso que eu tô fazendo aqui esse flow. Eles não mudaram não rapá. Agora pergunta pro crocodilo se ele é o primeiro na cadeia alimentar. Então entendi mano. Eles ficaram igual e nós mudamos. E quem tá no topo é os humanos. Exatamente. Foi maneiro. Comecei a gargueirar. Mas falar tudo isso não é seu retrato. E você é aranha mano. Pode crer. Eu sou o mano que te pisa sem querer. Mas eu tô pra te falar que você é um pato. Depois não grita quando senti a contada no seu sapato. Mas eu sou o pato. Você é a pata. Você é o paca. Você é a maca. Eu sou a faca. Você é o babaca. Eu sou o babaca. Mas pode pá. Dos cinco patinhos. Você não volta de lá. O rio. O ponto final. Que acaba contigo. Olha a cara do bebê mental. Mas eu rimo sem receio. Eu fui dar um rolê. Você ficou com a mamãe. Que era o patinho feio. Se você sofreia o rolê. Eu sofri a rolê. Entende moleque. Só que o patinho feio aprendeu a fazer rap. Cuidado com isso aí. Porque ontem eu era feio. Hoje eu sou MC. Não, meu mano. Eu vou te explicar no fim. A chuva cai pesada. De acordo com o MC. Por isso que cai assim. Porque é hora do MC. Chase vi causar seu fim. Falou que eu sou favorito. Aí, meu mano. Eu vou fazendo a rima. Você tá aqui por engano. Aí, desculpa. Mas só que tá esquisito. Não podia ter um xamã. Matamos seu malvado favorito. Ei, parceiro. É esquisito. Desculpa te falar. Não vence esse conflito. Falou de Emanjá. O raio deixa em choque. É Zeus convocando. O super hippie rock. Sete de pior, amigo. Aí, mano. Você sabe. Representa a favela. Mãozado favorito. É o Minion. Samaíla. O Magneto. O Magneto. Vem lá na batalha. Só pesada. Até porque. Super hip hop. Magneto. Chega na batalha. Esse paté. Tomou um choque. Ouvi. Que tu. É tipo um super herói. Eu venho pra te matar. Magneto. 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 É meu camarada. Pra você mandar uma rima inteligente. Você tem que ter ali ó. Um bom conteúdo. Você tem que conhecer do assunto. E o flow também tem que estar em dia. Então meu amigo. O conteúdo de hoje foi bem bacana. E muito obrigado. Pra você assistir até aqui. Bom. A gente vai pegar a nossa lista dos salves. Como já tá na mão. E mostrando o quanto é importante. A gente mandar rimas inteligentes. Em todos os cantos. Primeiro salve de hoje. É do Lucas Santos. Porque cê tá doido. A gente tá aqui. É pra fazer vídeo. Não só pra fazer prosa. Logo depois do Lucas. O salve é direto pra Jennifer Barbosa. É. Cê viu meu amigo. É isso aí. Quem tá na guerra. Tá pra ir pra trincheira. Não adianta nada. Mandar o salve pra eles dois. E não finalizar com o Matheus Pereira. Então muito obrigado aí. Quebrada. Tamo junto na jornada. E isso aqui foi mais um vídeo. Mas elaborado. A satisfação. Que é nós que tá.